Nós recebemos hoje aqui no Café com Política o senador Álvaro Dias, ainda no PV do Paraná. Bom dia, muito bem-vindo, senador. Bom dia, é um prazer voltar aqui e conversar com os ouvintes nesse momento de mudança no país, um momento de transição que nós esperamos seja a transição para um futuro melhor, porque hoje o que há é muita descrença, muita decepção, frustração, enfim, é preciso construir essa ponte, uma ponte que nos leve a um futuro com uma nação onde se possa viver com dignidade, onde os governantes possam ser respeitados, porque hoje o que há é rejeição, indignação, revolta com o comportamento das autoridades brasileiras. E esse Podemos nasce exatamente nesse cenário. O que se pretende não é apenas mudar o nome de um partido, não se justificaria a mudança apenas do nome. O que se pretende é muito mais. É novo programa, é novo estatuto, é novo modelo de gestão, é um partido que vai defender causas, portanto, não será um partido estático e vai eliminar essa dicotomia terrível desse confronto de esquerda com a direita. Certamente oferecer uma alternativa mais responsável à população no momento em que os partidos estão destruídos. O que há é uma rejeição absoluta aos partidos, que eram siglas, que são siglas para registro de candidaturas e, na verdade, não se constituem partidos políticos, pelo menos não há identidade programática nesses partidos. O que há, na verdade, é muita corrupção. Há aqueles que afirmam partidos se transformaram em organizações criminosas, em lavanderia de dinheiro sujo. Então, nós queremos estar distante desse cenário de corrupção, de responsabilidade, de incompetência política e de descrença que se generalizou no país. O senador Álvaro Dias, e o senhor se apresenta como essa alternativa do partido para as eleições presidenciais? Olha, muito cuidado nesta hora, porque eu próprio sempre defendi que os partidos devem exercitar a democracia na sua plenitude. Então, eu sempre defendi a realização de primárias para a escolha de candidatos majoritários. Então, neste caso, especialmente, quando você está participando da construção de um novo partido, você não pode chegar postulando, mas também você não tem o direito de recusar uma eventual convocação. Se você está sendo convocado, você tem que ter a responsabilidade de aceitar a convocação e ir para o enfrentamento. Então, a primeira etapa é a construção do partido. Depois, certamente, chegará o momento desse debate, dessa discussão e dessa definição do partido em relação a uma alternativa. O partido tem que oferecer ao país uma alternativa, um projeto de governo. Nós temos esse dever. De nada adiantaria construir uma nova legenda com outro modelo, com outra prática, se nós não oferecêssemos ao país uma alternativa, um projeto de nação. É isso que nós devemos fazer. Senador, participa com a gente aqui também o editor de política do jornal O Tempo, o Ricardo Corrêa. Bom dia, Ricardo. Se o senhor vir a ser candidato à presidência da República, o senhor vai enfrentar um cenário certamente muito conflituoso que a gente vive hoje na política e muito radicalizado. As pesquisas de hoje, a pesquisa divulgada pelo Datafolha hoje, mostra nas primeiras colocações o ex-presidente Lula e o deputado federal Jair Bolsonaro, opções bem claras de esquerda e direita. Como é que o senhor entraria nesse cenário? Como é que o senhor vê esse cenário para a democracia brasileira? Primeiro, essas pesquisas de nada servem nesse momento. Elas não dizem respeito ao futuro. Elas dizem respeito ao passado. O que há aí é uma exposição de alguns nomes que acabam sendo citados numa pesquisa de opinião pública. Nós sabemos como essas pesquisas são realizadas. Então, elas não dizem muita coisa. Agora, se as pessoas responsáveis do país, as pessoas lúcidas politicamente, àqueles que possuem visão de futuro, não participarem do processo, se omitirem, certamente nós poderemos sim assistir o circo dos horrores, com um confronto entre extrema-direita e extrema-esquerda, que incendiará o país de forma negativa. Portanto, há que se assumir responsabilidades. A omissão até aqui se perdoa. Daqui por diante, não se perdoa mais. Nós temos que assumir responsabilidade. O Brasil está vivendo um momento dramático de crise. Há um rombo enorme. Eu não sei quantos anos necessitaremos para retirar o país desse enorme buraco que o roubo promoveu, que o assalto determinou. Assalto ao dinheiro da população brasileira que paga impostos com tanto sacrifício. Não sei quantos anos levaremos para esta recuperação. Mas, certamente, se não tivermos o bom senso, se a população não for inspirada no momento da escolha, não fizeram uma boa escolha, nós aprofundaremos essa crise em mais um mandato presidencial. Então, há essa responsabilidade. Este é o cenário e tem que haver responsabilidade. Senador, o senhor defende que a gente tenha o fim dessa dicotomia PT, PSDB, direita, esquerda, enfim, essa guerra política que a gente tem formada hoje no Brasil. O que seria o caminho do meio que o Podemos se propõe? O que seria exatamente esse caminho? É, eu acho que nós temos que somar as virtudes da esquerda com as virtudes da direita. E nós encontraremos, sim, valores, tanto na direita quanto na esquerda. Exemplificando, na direita, esse conceito de que a administração pública tem que ser enxuta e competente. Tem que ser econômica e responsável eticamente. Há que se mudar aí o sistema de governança para eliminar os paralelismos existentes, a superposição de ações que instala um governo perdulário no país, gastador, limitando a capacidade de investimento produtivo do Estado brasileiro. Um sistema que é centrado especialmente num balcão de negócios, num enorme balcão de negócios, que se torna aí a usina dos grandes escândalos de corrupção. As portas se abrem para a corrupção. Portanto, o que há hoje é esse sistema de governança que tem que ser alterado exatamente por um conceito de gestão que é defendido pela direita. E, de outro lado, nós vemos o sofrimento no país. Camadas populares sofrendo muito. E a prioridade tem que ser o sofrimento. Então, as políticas sociais, a distribuição de renda, um modelo tributário que se transforma num instrumento de distribuição de renda para a promoção da justiça social, eu creio que são valores teoricamente defendidos pela esquerda que devem ser incorporados num projeto dessa natureza que tem por objetivo exatamente eliminar essa esquizofrenia da disputa da extrema-direita com a extrema-esquerda, como se essa fosse a questão maior ou a extrema-direita fosse um instrumento para levar o país ao desenvolvimento ou a extrema-esquerda fosse a ferramenta política para levar o país ao desenvolvimento com sustentabilidade e justiça social. E nós cremos que nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda, por si só, podem levar o país para o desenvolvimento. O senhor defende, então, por exemplo, programas sociais como o Bolsa Família? Transitoriamente, com saídas para a sua eliminação. Num momento de grave crise, de pobreza imensa, de sofrimento, de miséria, obviamente há que se apresentar programas de manutenção, de sobrevivência, mas isso não pode ser definitivo. Na verdade, o melhor programa social é emprego, já dizia Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Então, o que é necessário é oferecer oportunidades. Obviamente, nesse momento de transição, não há como eliminar essa política de doação. É preciso sustentá-la durante um período, até o momento em que o país passe a se desenvolver economicamente, gerando empregos e oferecendo oportunidades a essa gente. O senhor é a favor da reforma trabalhista? Olha, a reforma trabalhista está sendo vendida à opinião pública de forma incompetente. O governo perdeu autoridade, perdeu credibilidade, não tem a confiança popular e, por isso, perdeu as condições da boa comunicação. O governo não consegue se comunicar. E, nesse cenário, boas ideias podem ser desperdiçadas. Não há, nessa proposta de reforma trabalhista, nenhuma subtração de direito de trabalhador, direito adquirido de trabalhador. Até porque é uma proposta em lei ordinária que não subtrai nenhum direito constitucional. Então, quando se ouve dizer, ah, essa reforma trabalhista acaba com o 13º salário, é uma mentira deslavada. Não acaba com o 13º salário. Enfim, outras invencionices levam a população trabalhadora a imaginar que há uma conspiração contra o trabalhador brasileiro. E, na verdade, o que se deseja numa reforma trabalhista é a modernização da legislação. O que ocorre hoje é que uma legislação antiquada está levando empresas a se instalarem em outros países. Eu, que sou lá do Paraná, vivo um fenômeno local incrível. Muitas empresas paranaenses se deslocando e se instalando no vizinho país, o Paraguai. Exatamente em função da legislação, que é antiquada. O Brasil tem 3% dos trabalhadores do mundo. Tem 80% das ações trabalhistas do mundo. Então, nós temos uma legislação atrasada que tem que evoluir, que tem que ser modernizada para que o trabalhador ganhe. Tem que ser uma proposta de reforma trabalhista defendendo o trabalhador e o seu interesse. Sobretudo, a preservação do emprego. Além de gerar empregos, porque vai estimular investimentos, a reforma trabalhista tem que preservar os empregos atuais. Porque há um sério risco de que, a mantermos esta situação vigente, o desemprego crescerá de forma assustadora. Então, é uma reforma necessária neste momento. Agora, senador, o senhor apresenta aí algumas ideias e algumas coisas para serem implementadas a partir de um projeto em 2018. Mas, ao mesmo tempo, o senhor diz claramente que o presidente, que o governo perdeu a autoridade. Como é que nós vamos chegar em 2018? O senhor vê esse cenário? É possível que o presidente não resista até lá? O senhor acha que o país consegue resistir até 2018 nessa situação de crise generalizada? Olha, o Brasil é mais forte do que toda essa incompetência. Veja, um país que foi assaltado da forma como foi o Brasil e sobrevive, suporta. Nós temos que acreditar que ele vai superar essa fase dramática em que vivemos. No entanto, haverá muito sacrifício. É um preço alto que se paga. O sacrifício de hoje pode ser o benefício de amanhã, se nós formos competentes nessa transição. Nós não podemos mais evitar o sacrifício de hoje. Ele está instalado. Os males foram produzidos ao longo dos últimos anos de incompetência e de corrupção. Houve a consagração definitiva da incompetência administrativa no país, que se somou a uma corrupção desbragada, que tomou conta de toda a estrutura da administração pública brasileira e produziu essa crise econômica e social. Eu não tenho condições de afirmar se o presidente Temer se segura, se mantém no poder até 1º de janeiro de 2019, como ele afirma peritoriamente que ficará. Eu não tenho condições de afirmar. Vamos depender agora da denúncia que será apresentada pelo Procurador-Geral da República e o primeiro passo é o encaminhamento à Câmara dos Deputados. Por hora, a impressão que se tem é que o presidente Temer ainda tem votos na Câmara dos Deputados. É claro, votos conquistados também muito à custa desse balcão de negócios, mas tem esses votos para se manter no poder. Certamente, outras denúncias virão. Por isso, nós não temos condições de fazer uma previsão em relação à fragilização do presidente a cada passo e até que ponto a Câmara dos Deputados dará essa sustentação política a ele. Senador, nós temos, neste momento, muita gente nos acompanhando pela live da Super Notícia FM e aqui pelo Facebook, gente que nos acompanha pela live, o Marcelo Tombini, nosso ouvinte, nosso seguidor, disse que esse discurso de ficar entre a esquerda e a direita é um discurso sem posição, dizendo que seria uma situação do senhor estar em cima do muro. O que o senhor diria para esse nosso ouvinte, o Marcelo Tombini? É, esse é o velho discurso, né, que é uma equação matemática, né, ou é a extrema-direita ou é a extrema-esquerda. Mas não é uma ciência exata a política, não é uma ciência exata. As causas, elas, a sociedade é dinâmica, a realidade social é dinâmica. Por isso, a população muda. As causas são diferentes de um momento para o outro. E um partido em movimento, como é o caso, é um partido que também atende às mudanças impostas pela realidade social. Quando a população brasileira, já em 2013, foi para as ruas do país, levou algumas bandeiras, combate à corrupção, fim do foro privilegiado, impeachment da presidente Dilma, eram causas daquele momento. A cada passo, a população sustenta determinadas causas. É isso que nós queremos. Não se trata de ficar estático em cima do muro. Veja bem, ficar em cima do muro é ficar paralisado, esperando os acontecimentos. O vento que sopre a nosso favor, mas não é essa a nossa posição. A nossa posição é de fazer a leitura do que está ocorrendo em determinado momento e quais são as necessidades da população. Quais são as causas e exigência maior da população naquele momento. E quando nós falamos em aproveitar valores da esquerda e valores da direita, é porque eles existem, em função das causas postas pela população. O que deseja a população brasileira hoje? É claro que ela deseja governo sério, responsável, com o mínimo de corrupção possível, com combate à corrupção. Deseja o quê? Um governante que tenha perfil de executivo, com experiência administrativa capaz de resolver problemas e com coragem suficiente para combater implacavelmente a corrupção. Isso é da direita ou é da esquerda? Aí fica a critério de quem interpreta. Nós temos que caminhar, portanto, à frente. Foi assim que Macron ganhou as eleições na França. Ele era do Partido Socialista, portanto, da esquerda. Fez a leitura de que a população não queria mais ouvir aquele surrado discurso socialista e se movimentou. Criou uma ferramenta política, um partido político que pudesse interpretar e fazer a leitura correta das causas postas pela população neste momento. Agora, essa mudança toda dependeria também de uma mudança no Congresso. O senhor acha possível uma mudança sem uma reforma política ainda para 2018? Com esse sistema atual, é possível eleger um Congresso menos radical ou mais comprometido com essas causas e não com os interesses individuais? Olha, o Brasil é um país à espera de reformas. Essa palavra mudança, ela incorpora a necessidade de diversas reformas e talvez a reforma matriz seja a reforma política. Se nós realizarmos uma reforma política competente, certamente as demais ocorrerão também com maior eficácia. A reforma política passa pela necessidade, no presidencialismo, de um presidente da República mudancista, que assuma a responsabilidade dessa mudança no modelo político vigente no país. um presidente da República que tenha coragem para propor e tenha capacidade de liderança para mobilizar apoio favorável. E quem deve formatar essa proposta é o Congresso? Seja ele qual for, nós não sabemos que Congresso será eleito em 2018. Certamente, Congresso melhor do que o atual. É o que se espera. Se a população for feliz na escolha dos seus representantes, teremos um Congresso melhor. Mas, apesar disso, eu creio que um presidente da República eleito majoritariamente pelo povo do país tem autoridade para construir uma comissão de especialistas que pode ter na presidência alguém do Congresso Nacional para elaborar um pré-projeto de reforma política, evitando a força do corporativismo. Teoricamente, os parlamentares podem redigir uma proposta que atenda os seus próprios interesses e não o do país. Por isso, a necessidade de buscar especialistas fora do Congresso para a elaboração... Normalmente, dizem que o Congresso legisla mal. Por isso, é preciso compartilhar esta ação de legislar, buscando especialistas desinteressados, ou seja, sem interesse pessoal, e buscar na sabedoria deles, na experiência deles, a elaboração de uma proposta de reforma política compatível com as esperanças do Brasil. Um modelo político compatível com as aspirações da população brasileira neste momento. Eu creio que este pode ser o caminho. Pode ser o caminho. Senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, que em breve integrará as fileiras do Podemos. Muito obrigado pela entrevista aqui na Super Notícia FM. Bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos.